Ocorreu hoje pela manhã na Escola de Aplicação da Fevale o lançamento oficial do Fest Dança 2012. A 16ª edição do evento vai contar também com o primeiro festival artístico da instituição. O Fest Dança é um evento anual organizado pela Fevale. No concurso, os alunos da Escola de Aplicação podem realizar apresentações em forma de dança. A novidade desta edição é o acréscimo de outras manifestações artísticas. Como apresentar uma poesia, ou tocar algum instrumento, ou qualquer outro tipo de manifestação que trabalhe dentro da expectativa e do tema deste ano, que é percepção, descoberta e transformação. Algumas crianças aguardam ansiosas a chegada do Fest Dança, como a aluna Ana Júlia. Para a menina que já dança há seis anos, o evento é uma forma de mostrar seu potencial para a escola. Eu acho o Fest Dança bem legal. E eu acho legal porque a gente se reúne para poder fazer uma dança para mostrar para todo mundo. A aluna Cecília, de 11 anos, define em poucas palavras o que o Fest Dança significa para as crianças. Significa se expressar, dançar, porque cada Fest Dança tem um tema e cada um pode se expressar do jeito que quer. Este ano, o evento vai ter uma maior dimensão. As apresentações vão ocorrer no Teatro Fevale. O Fest Dança, no ano passado, ano retrasado, a gente já teve uma superlotação no Salão de Atos do Campus 2. E com o lançamento do teatro, essa possibilidade, assim os alunos também ficavam muito restritos a levar só o pai e a mãe. Assim eles podem levar a avó, o padrinho, a madrinha também para o evento. E o Fest Dança 2012 ocorre no dia 11 de julho no Teatro Fevale.